A MRV Engenharia apresenta pra você Parque Santa Catarina, o seu novo lar, sua nova casa. Seja bem-vindo. Bom, a localização do Parque Santa Catarina é fantástico. Acesso na Avenida Salgado Filho, Avenida Suplicy, que todo mundo conhece, Avenida Rio de Janeiro, próximos ao Bosque Maia, ao Extra Carrefour. E agora estão construindo dois shoppings. E um deles é o Shopping Parque Maia. E tem toda a infraestrutura de comércio, bem pertinho do Parque Santa Catarina. Algum mercado, padaria, lazer. Agora, falar em lazer, dentro do Parque Santa Catarina, você tem espaço gourmet, com churrasqueira, tudo o que você precisa pra fazer, olha, uma bela reunião, espaço fitness pra você treinar, salão de jogos, salão de festas, apartamento de dois dormitórios com vagas demarcadas. O que é isso? Você já compra sabendo onde é a sua vaga. E você pode também optar por vagas cobertas, não é legal? Olha, todos os benefícios você tem aqui. Minha Casa Minha Vida 2, exemplo, taxa de juros reduzidos, subsídio de até R$ 23 mil e aceita o seu FGTS. É o menor preço da região. Você tem que vir conferir. Aonde? Aqui no plantão, na Rua Flora de Oliveira, 321, telefone 2401-6650. Parque Santa Catarina, o seu novo lar. Rua Flora de Oliveira. Rua Flora de Oliveira.